Prepare-se para conhecer uma quadrilha que está traficando uma nova droga. Trouxe a parada? Lógico. Assim que fizerem a vela da vela do azul, nós prendemos os dois. Só o meu comando. Olha, Pedro, as coisas estão ficando complicadas. A gente está conseguindo produzir bastante mais. A polícia está chegando perto de nós. Vamos continuar produzindo dele. Eu vou contornar as coisas por aqui. Vou desligar. Estamos falando ao vivo da porta da casa de Antônio Ramos Gonçalves, onde também funciona o restaurante Cantinho da Laje. Não faz um mês que um turista, depois de ter vindo aqui, morreu de overdose dessa nova droga, a veludo azul, que está se espalhando pelo país. Precisamos nos falar para dar um jeito nisso. Eu falei que eu não posso falar, Pedro. É urgente. Nós três estamos precisando conversar. Prestem bem atenção no que eu vou dizer. Ela é o nosso alvo. Precisamos levar a nossa pele. Próxima terça, 7h45 da noite. Extra e a Topíssima.